A próxima ginasta é uma ginasta alemã, e o seu nome é Lena Asmus, em fita. Como eu disse há pouco, na ginástica rítmica desportiva não eram permitidas cores florescentes, mas, no entanto, este momento já é permitido, e já vimos bastantes ginastas a utilizar este tipo de maiô. Perfeito domínio do equilíbrio. A ginasta ainda teve a oportunidade de dar um pouco da sua graça, de fazer um exercício de expressão. É um contacto voluntário com a fita, portanto a ginasta não terá deduções em termos de execução. E lembrar que o grupo corporal obrigatório da fita serão os pivôs. A ginasta terá que executar, no mínimo, três pivôs. No caso da Xenia, os três pivôs, três pivôs. É a segunda dificuldade que se poderá obter na ginástica rítmica desportiva. É um bom exercício da ginasta alemã. No entanto, estas ginastas, querendo subir um pouco mais, deveriam arriscar mais ao nível da técnica de aparelho. Não se tem visto as ginastas de topo arriscarem muito com o aparelho. Elas têm, sim, evoluído mais ao nível da técnica corporal. Vamos ver se para o ano, isto são fases, vamos ver se para o ano a técnica de aparelho é mais treinada. E aí